Fala galera, então para a parte 2 do nosso exercício de rudimentos a gente vai pegar as quintinas e as sextinas 5 notas por tempo e 6 notas por tempo Vamos lá! Quintina, em vez de a gente fazer 1 e igual na semicolcheia a gente faz Copacabana porque são 5 sílabas, uma sílaba para cada nota Copacabana, 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 Copacabana E a mesma coisa da tercina, ela vai variar entre mão direita e mão esquerda Sextina, é só você contar a tercina na mão direita Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e as notas opostas 1 e 2 e 3 e, 1 e 2 e 3 e Contando no timbal Sextina 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 Existem também as Fusas, que são 8 notas por tempo Aí é só você contar a semicolcheia na mão direita 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Um pouquinho mais rápido Um pouquinho mais rápido Beleza? Se inscrevam no canal lá Compartilhem o vídeo Abraço!